Olá, bom dia! Tudo bem, querido? Bom dia, minha querida. Paz, Senhor Jesus. Eu trago aqui uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Hebreus capítulo de número 10, versículo 29. Diz assim, ó. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés, o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça. Hebreus 10, versículo 29. Muitas das vezes nós ficamos perplexos com a rapidez da disciplina e o castigo severo de Deus. Olhemos para o Velho Testamento. O Senhor tratava daquele povo de uma forma diferente. Aplicava ao seu povo no Velho Testamento uma rigidez, uma dureza. O Espírito Santo nos lembra que rejeitar a graça nos dias atuais é edicularizar a morte sacrificial de Jesus. Isso tudo são ações muito mais do que merecedoras de castigo de Deus do que no Velho Testamento. A graça. O que é a graça? Eu posso dizer para você que a graça é incrível. A graça é maravilhosa. Mas se rejeitarmos, isto é, se rejeitarmos Jesus e tudo o que Ele fez por nós, estamos perdidos para sermos rejeitados de qualquer fonte de graça verdadeira. Eu quero que você tenha um dia na paz do Senhor Jesus. Um dia abençoado. Mais uma vida praticando o que Ele ensinou. Afim de que a graça possa te salvar no intermédio do seu amor. O seu amor infinito. Glória a Deus. Pense nisso e pratique o Evangelho. A graça é a graça.